Fala jovens gafanhotos, safe na área e hoje vou trazer algo bastante interessante que aconteceu comigo na minha jogatina de Far Cry. Primeiro vocês sabem que eu não sou muito fã de FPS, com exceção obviamente de Far Cry que eu peguei na última promoção da live, o 3 e o 4. Jogando em si aconteceu algo bem peculiar. Uma das coisas mais irritantes no jogo Far Cry, desde o Primal que eu joguei, o 3, o 4 eu ainda não joguei, mas provavelmente deve ter, são as torres em que ela manda sinal para abrir os mapas. Quem jogou sabe o quão irritante é subir nessas torres. Mas o mais interessante é que o jogo te mostra que até o NPC consegue se divertir mais do que a gente. Então fiquem aí com essa barbaridade desse NPC fazendo a ruaça no jogo Far Cry 3. E aí E aí E aí E aí E aí E aí